Então, no reino milenar, eu já estarei vivendo a eternidade. O sétimo milênio é para as nações. Claro que eu vou me desfrutar disso, mas são para as nações. E nesta mesma pegada da eternidade que eu já vou estar vivendo, eu vou entrar lá no reino eterno. O reino eterno é onde... Já pode falar sobre isso? Já vamos entrar sobre isso? Sim, a gente já está explicando a eternidade. Já pode concluir. Então, o que acontece? Para nós, gente, já entramos na eternidade, perfeito? Por que para nós já existe a eternidade? Porque nós temos o corpo glorificado, nós estamos acima do tempo e tudo mais, tá? No reino eterno, e eu estou falando agora depois do grande trono branco, não estou mais falando lá depois que o diabo é solto e nem o grande trono branco. Eu estou falando depois do grande trono branco, grande trono branco. Depois do grande trono branco, desce a Nova Jerusalém, certo? Isso é a eternidade. Contudo, as nações, elas não terão o corpo glorificado. Isso todo mundo já sabe. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. As nações não terão o corpo glorificado. Elas terão o corpo aperfeiçoado. Pode ser igual o de Adão, com luz e tal. Não tem problema. Mas corpo glorificado elas não terão. O que significa que elas não serão como anjos, elas não serão como os querubins, como os serafins, elas ainda dependerão de uma coisa que o Pedro acabou de falar, que é o oitavo dia, ela funde o espiritual com o material. O material não deixa de existir, assim como o espiritual também não deixa de existir. O céu e a terra se fundem. Ou seja, as nações, elas ainda vão precisar de alguns elementos do tempo. Ainda que na eternidade, eu já falei que nós já vivemos a eternidade, a gente não necessita disso. Mas as nações, mesmo entrando no período que a gente chama de oitavo dia, que é a eternidade, as nações, por causa de não terem um corpo glorificado, ainda que vivam eternamente, elas ainda dependerão de um elemento terra para poder cultivar, para poder trabalhar, para poder viver. Coisas que nós, corpo glorificado, não vamos precisar. agora, as nações, como não têm esse corpo glorificado, elas vão precisar desse elemento terra. E o elemento terra, ainda que esteja o pai morando aqui, o filho também, esse elemento terra depende de outros elementos da natureza. Aí entra o sol e a lua, que é o que a gente está estudando aqui. Entra o sol e a lua. Entra o dia e entra a noite. Aí você vai me perguntar, bom, mas se entra o dia e se entra a noite, o reino eterno não é só dia? Lembra daquele texto que nós lemos, que o diabo vai ser atormentado durante dia e noite? Por que que ele vai ser atormentado durante dia e noite? Porque o dia, sempre, 24 horas, sem cessar, é apenas na Nova Jerusalém. Fora da Nova Jerusalém, tem as estações ainda. Eu vou começar a usar uns textos aqui, se vocês já quiserem falar, enquanto eu cato o texto, querer me dar alguma coisa, que eu já vou começar a pegar aqueles textos todos ali. Pode seguir. Quer falar aí, Pedro? Pode falar. Pode seguir. Então tá, então eu vou pegar aqui um texto, olha que interessante, esse texto aqui, de Gênesis. Eu vou colocar, eu vou compartilhar esse texto aqui com vocês, tá? É um texto que está aqui em Gênesis. Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar para vocês alguns textos. É assunto novo, tá gente? Olha que legal esse texto aqui, bacana esse texto. ó, enquanto durar a terra, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo vai durar a terra? Será que a terra vai explodir? Será que a terra, ela vai deixar de existir? Não. Né? Então, enquanto durar a terra, enquanto durar a terra, né? Vai haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando você chega em Apocalipse, você vê, e lá não tem mais noite, né? Mas aonde não tem mais noite? É na cidade. É na Nova Jerusalém que não tem mais noite. Mas Deus, ele fez uma aliança, ele fez uma aliança com o dia e fez uma aliança com a noite. Olha só essa aliança que ele fez com o dia e ele fez essa aliança com a noite. Eu vou pegar aqui esse texto aqui também. Ó. Jeremias 31, 35 e 36. Acende do Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Claro que não é só esse texto, né? Porque aí não cabe tudo. Agora eu vou pegar o restante do texto. Tá? É para a gente ler todo mundo junto aqui. Ó. Você digita isso na mão mesmo e vai compartilhando? Não, eu vou picar. Olha lá. Aham. Ó. Se falharem essas leis, quais leis? Do dia e da noite, da luz e do sol. Se falharem essas leis fixas, fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, o que que Deus falou? Olha, Jael, eu nunca vou me esquecer da aliança que eu fiz com vocês. Tá? Nunca vou me esquecer. A aliança que eu fiz com vocês é para sempre. E qual é a prova disso? A lua e o sol vai ficar como testemunha disso. Então, enquanto houver a lua e o sol, ela vai ser a testemunha que eu vou colocar ali para mostrar para vocês que eu jamais vou abandonar vocês. O Salmo 72, versículo 1 e 5, diz assim, Salmo de Salomão, concedei ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Então, você percebe que enquanto Deus vai existir, gente, é para sempre que Deus vai existir. Deus vai existir para sempre. Então, enquanto durar a lua, enquanto houver o sol, Deus vai existir, ou seja, para sempre. Deus nunca vai deixar de existir, assim como a terra nunca vai deixar de existir. Tá? Então, o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende é o seguinte, que no reino eterno, ainda que seja eterno, eterno para mim, eterno para você, eterno para os anjos, eterno para Deus, até mesmo para as nações, pelo fato das nações não terem o corpo glorificado, elas vão viver numa dimensão inferior, tá? Não vão procriar, se alguém já está perguntando isso, não vão procriar mais, mas vai ser praticamente o mesmo estado, lá, como se fosse do Éden. Lembra do Éden? Que Deus criou o homem para que ele nunca viesse morrer? Isso era o propósito de Deus lá no Éden, que ele não viesse a morrer. Mas deu terra para ele lavrar, deu as estações do An, deu frio, deu verão, deu frio, deu inverno, deu verão, deu frio e deu calor, né? Agora, aonde nunca vai haver noite, é na cidade. na cidade não vai haver noite, na cidade vai ser dia eternamente. Por quê? Porque o próprio Senhor alumia e o cordeiro é a sua lâmpada. Ô Igor, então, no milênio, as nações, elas vão viver mais tempo, mas, por exemplo, pessoas morrerão de velhice ainda, né? Elas morrerão, viverão muito tempo, vamos supor, pessoas que entraram já na velhice, nem todas vão passar os mil anos a fio, porque senão elas teriam que entrar com um ano de idade, entendeu? Então, muitas pessoas morrerão de velhice no milênio, ou se pecar, vão morrer, né? Também, mas na eternidade, a morte vai ser eliminada, só que para elas continuarem vivas, elas vão precisar de alguns elementos, né? É essa condição das nações, né? É isso que eu não entendia, isso eu não tinha em mente, né? O irmão colocou ali, ah, mas enquanto, né? Enquanto, significa que vai terminar. O texto que eu citei é o de Gênesis, enquanto a terra durar, aí eu pergunto, por quanto tempo vai durar a terra? Para sempre. Eclesiastes 1,4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. É só você usar a questão da lógica, né? Se a terra vai durar para sempre, porque Deus não fez uma aliança só com, o homem, só com Israel, Deus fez uma aliança com a lua, com o sol e com a terra, lá em, com Noé, Deus fez uma aliança com a terra, Deus faz aliança com a sua natureza também, né? Deus faz aliança com os homens e com a natureza. Então, a gente observa que, é, 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 é isso, né? Por quanto, em quanto tempo? Aí a Bíblia vai explicar por quanto tempo. Deus é eterno? Claro que ele é eterno, ele vai deixar de existir? Não. A aliança que Deus fez com a, com, com Israel, vai deixar de existir? Não, né? E a aliança que Deus fez com, com a terra, vai deixar de existir? Não, né? Então, é para sempre. Então, isto é para sempre, né? Eu, até o momento, eu não consigo enxergar de outra forma. Os textos... Não, agora faz, eu tive que, eu tive que realmente mudar o meu pensamento por causa das variedades de textos que foram me apresentadas, porque eu pensava que, na eternidade, as nações teriam os corpos glorificados, mas uma glória menor do que o da igreja, e elas não precisariam mais de nada. Eu não tinha como entender que as células delas vão se envelhecer, elas vão precisar se renovar, mas tem aí uma camada de textos que vai mostrar, sim, a imortalidade delas, mas elas vão estar sempre dependentes de algo que foi mediante uma aliança que Deus fez com a sua terra. A imortalidade dessas nações é só por uma simples razão, porque não tem mais morte. Sim. É só por isso. Entendeu? Agora, o envelhecimento do corpo, essas coisas, por eles não terem um corpo incorruptível e imortal, o que vai fazer isso aí permanecer perene durante a eternidade, são as folhas da árvore da vida. Entende? É isso. Você pode, o Igor, você tem mais para falar agora, Igor? Não, é só mais um texto aqui, vou colocar para vocês aqui, esse texto aqui é importante, que vai falar que ele serve, como testemunhos. Olha só como é que diz o texto. Salmo 89, 36 e 37. A sua descendência, posteridade, durará para sempre, e o seu trono, como o sol perante mim. Como é que pode, esses textos na nossa frente, a gente não via. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Olha aí. Tem coisas que estão bloqueadas mesmo, para a gente. Se você pegar, realmente, aqui é um texto, mas é que você fez a somatória de vários textos, onde aparece o sol e a lua. Aí vai dar nessa conclusão. Muito bom. O Pedro também vai fazer a pegada de Apocalipse lá, para confirmar isso. Eu não usei o texto de Apocalipse, daquele que você usou, Pedro, para você poder falar sobre ele agora. Qual é o texto que você está falando? Aquele do dia e noite, do Lago de Fogo. Antes de falar isso, eu queria só mostrar uma coisa aqui.